Olá pessoal, terminou agora há pouco o torneio que a gente realizamos, muitas pessoas participando, a comunidade vieram assistir, muitos times, queremos agradecer a todos vocês que vieram, valeu mesmo pessoal, e também a gente pediu para que algumas pessoas se quisessem trazer, trouxessem algum kit de alimento, para que assim a gente pudesse ajudar, que precisa, né? Trouxeram, estão aqui, eu vou mostrar, aquele abraço pessoal, valeu a todos vocês que participaram, obrigado a todos que apoiaram, valeu mesmo pessoal. E aqui está pessoal, os alimentos que trouxeram, de boa vontade as pessoas, e a gente vai fazer essa distribuição, não vamos mostrar para quem, né? Até porque assim, não há necessidade de estar mostrando as pessoas a qual recebendo, mas a pessoa que vai receber já está aqui, vamos só mostrar aqui, sem mostrar o rosto, está aqui a pessoa que irá receber, está aqui, a gente não vai precisar mostrar o rosto, né? Não precisa, então, obrigado a todos vocês pessoal, é pouco, mas, às vezes o que é pouco para mim, o que é pouco para você, é tudo para outra pessoa, um kit de arroz, com uma bolsa de leite, dá para fazer um café da manhã, um almoço e ainda uma janta, e é legal, um cuscuzinho com leite, uma fuba aí, fazendo um cuscuzinho com uma bolsa de leite, valeu pessoal, agradecemos mesmo pessoal, vamos fazer a entrega, valeu, até a próxima. E assim, se o senhor permitir, agradecemos a Deus e a todos vocês que participaram, vamos juntos, valeu galera, um abraço, fiquem todos na companhia do senhor Jesus Cristo e vamos embora!